A primeira exibição do filme Atrás dos Meus Olhos, em 2024, aconteceu na Terra da Luz, Fortaleza, Ceará. No auditório do Hospital Geral de Fortaleza, tivemos um tempo de muita informação e luz com os profissionais de saúde na manhã do dia 13 de agosto. Como nossa sessão de cinema foi às 7h30, oferecemos um café quentinho, pão de queijo e bolo de rolo. Nesse horário combina mais do que pipoca, não é? A gente procura de toda forma fazer a inclusão de todas as formas no trabalho que o Instituto Faz. E eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, compartilhando isso com vocês. Antes de iniciar a sessão, a doutora Ivelize Brasil, diretora do HGF, falou sobre a importância do filme para disseminar a informação sobre doenças raras e, em especial, a doença ocular tireoide. Eu preciso de acompanhante, vem comigo, vem. Calma, tá, eu vou. Não quero dirigir, tá bom? Nós temos aí a felicidade de ter um grande serviço de oftalmologia, mas ter um grande serviço de endocrinologia, reumatologia, imunologia. Estamos habilitados mais recentemente para doenças raras, que já fazíamos em separado em cada um dos ambulatórios, mas que agora estão trabalhando para ter uma organização em conjunto para atendimento a essa demanda, mais essa demanda de saúde pública, né? do Brasil, do nosso estado. E eu gostaria de dizer que o HGF está sempre de portas abertas para todas essas ações. Então, eu sou o Pé de Parabéns, a gente também com os demais funcionários de saúde do HGF. O HGF, mais uma vez, fazendo frente, sendo na vanguarda aqui do estado do Ceará. A gente, salvo em grande, acho que é um dos primeiros centros de referência, assim, que virou centro agora, mas que sempre acolheu pacientes de todas as doenças raras e não raras. O HGF sempre foi, assim, acho que a referência do estado do Ceará. Então, muito obrigado ao convite feito pela Kelly e, mais uma vez, parabéns a todos os funcionários que estão aqui presentes. Sou uma pessoa autista, nível 1, então, queria também aqui agradecer as ações de acessibilidade que estão sendo feitas aqui na exibição dessa obra. As políticas culturais no Brasil, no estado e no município vêm buscando agora traduzir isso através de um maior esforço por acessibilidade. O trabalho do Instituto, ao trazer uma obra audiovisual que aborde um tema, uma doença tão comum dentro do nosso espectro de convivência, mas desconhecida por parte da população, permite que não só o acesso ao tratamento correto se torne mais presente, como também o exercício do direito do cidadão de buscar como uma solução para a sua condição de saúde. E muito importante que esse evento tenha sido realizado aqui porque nós, enquanto associação, temos uma grande preocupação de como o médico interage com o paciente. Você vê o que nós observamos aqui no vídeo, aquela paciente que estava em virtude do próprio tratamento, da própria condição, assim, emocionalmente muito ainda abalada, que é uma doença que, por exemplo, o meu amigo, vou passar aqui a palavra para ele bem rápido, você olha para ele e você não percebe que ele tem uma doença, uma deficiência visual, só quando ele se vacuma, que é o caso do meu filho também. Mas a doença do lado da tireoide, ela mexe com a estética também, e isso impacta muito bem, muito forte, e você vê que tem essa dose onde há uma deformação na estética, da aparência, do rosto, dos olhos, imagina a mulher, para o homem também que é comércio. Esse filme, ele mostra para a gente, primeiro, a nossa resistência, que temos de aceitar o problema que a gente tem, a limitação, a resistência de procurar um médico até com medo de dizer realmente que você não quer saber, não quer ouvir o diagnóstico, né? Para a gente fazer as coisas acontecerem, a gente precisa montar e construir uma rede, uma rede de solidariedade, e que a gente conta logo com o Instituto, que para a gente foi um grande prazer. Também tivemos a presença da deputada Marta Gonçalves, que compartilhou brevemente sobre sua jornada na defesa dos direitos de pacientes com doenças raras. E eu tive a oportunidade de receber essa menina linda, que me achou, que eu perguntei para ela por que fui eu a escolhida, ela chegou, fez uma ligação, e pediu para que a gente pudesse nos encontrar, para que eu pudesse estar aqui com vocês para assistir este filme. E este filme, ele faz parte um pouco da minha história, por que eu faço esse caminhar com as pessoas com deficiência. É o olhar. Eu sou, na verdade, professora, e muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de conviver com várias crianças, junto com nossos filhos, e tinha umas crianças que elas não iam para a escola. E aquilo me questionava muito, por que elas não iam para a escola. quando eu tive a oportunidade de saber que elas não iam para a escola, porque elas não sabiam, elas não ouviam. E por que que você não ouve, você não pode ir para a escola. E eu fiz um questionamento comigo mesma, e ali fiz, me senti que eu deveria procurar fazer com que ela fosse para a escola. E para finalizar, o doutor Diego Moraes falou sobre o tratamento de DOT na cirurgia plástica ocular. Ao seu lado, as endocrinologistas, doutora Gisele Vasconcelos e doutora Deysico Trim, abordaram o tratamento quando a doença está diretamente associada com a tireoide. O hipertiroidismo é o que causa a DOT, é uma doença que a tireoide está hiperfuncionando, está produzindo muitos hormônios, e como a Gisele falou, pode aparecer a doença polar antes da doença tireoidiana, durante e depois. Então, quando aparece antes, se torna o diagnóstico mais difícil, mas é uma complicação aguda, grave, que tira um dos principais órgãos da gente, que é a visão, isso é muito importante. existe um tratamento que infelizmente é caro, porque aqui a gente ainda não tem torre, pelo menos na melhor via judicial para ninguém, mas temos alguns pacientes que estão bem grávidos, que seriam ali. a gente já fala, toda vez, se a gente está falando desse nível de dificuldade dentro de um hospital que é referência no Estado e região, regiões adjacentes, você imagina em centros, outros centros, como é que é essa acessibilidade, esse tratamento. E assim foi a nossa manhã, compartilhando a luz do conhecimento para que as pessoas possam reencontrar mais caminhos para a qualidade de vida. Obrigada, Fortaleza. Esperamos em breve estarmos juntos novamente. Obrigada, Fortaleza. Obrigada, Fortaleza. 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 Obrigado.